Vou dizer cantando Nasci na barraca e desde menino Foi o meu destino sempre viajar Artista de circo é como a nebrina Estando no espaço ninguém lhe domina E vai para onde o vento levar Para um bom artista ou sirver seu mundo Em cada segundo tem nova ilusão Só esse recanto coberto de pano Sabe o desengano do meu coração Cada vez que eu entro para o picadeiro Vejo o circo inteiro me admirar Porém ao contrário da realidade Muitas vezes sorrindo quando na verdade Sinto no meu peito o coração chorar Se estou num trapézio arriscando a sorte Enfrentando a morte pra ganhar o pão Se lá das alturas se aplauso eu mereço Sorrindo agradeço acenando a mão Quando estou num drama que a plateia chora Ele se ignora que é tudo ilusão O meu próprio drama eu nunca revelo Sinto no meu peito bater em duelo Um cenário triste do meu coração De aventureiro sei que alguém me chama Porém esta fama não mereço não Todos que assim dizem não sabem direito Que dentro do peito tem um coração Porque é do circo que a vida eu ganho E não me acanho de assim dizer Tenho até orgulho em ser desta lida Eu nasci no circo e de cabeça erguida Digo que no circo eu quero morrer E aí Obrigado.